Para quem ainda não quer recorrer a uma cirurgia ou não deseja mesmo fazer isso, como que é a pessoa pode melhorar isso? É só cirurgia, não tem como, é genética, tem como botar umas vitaminas? O que você acha que é interessante para o paciente tentar manter um pouco essa firmeza e a juventude no rosto? Então tem uma série de coisas que a gente sabe hoje em dia que são importantes. Primeiro, dieta. Você não pode ganhar muito peso, evitar alimentos que são muito inflamatórios. Então esse é um ponto importante que às vezes as pessoas deixam de lado. Proteger do sol, isso é extremamente importante. Um caso como o seu, por exemplo, que você tem a pele muito branquinha, o olho mais claro, o sol ele queima muito e isso é uma coisa que acaba envelhecendo a gente bastante. Questão do cigarro, evitar cigarro, porque o cigarro é uma coisa que envelhece bastante a pele das pessoas. E a gente dispõe também de alguns recursos. Quais são? São aquelas substâncias ou tratamentos que vão estimular a formação de colágeno. Então você tem, por exemplo, esculptra, radiese, você tem alguns aparelhos que são umas agulhinhas que você enfia no rosto, eles dão como se fosse um choquinho e vai estimular a produção de colágeno nessa região também. Então isso aí estaria indicado para aqueles pacientes que não querem recorrer a uma cirurgia ou pacientes mais jovens, casos como o seu, por exemplo, que querem se cuidar mais, tratar mais para evitar de ter que fazer uma cirurgia logo. De repente, já que eu vou ter que operar, mas por que não operar com 60 anos ao invés de operar com 50? Entendi. Então se você tomar os devidos cuidados, você pode ter o rosto com um aspecto melhor e evitando uma cirurgia. Hoje em dia, o tratamento dermatológico, ele auxilia demais essa parte da cirurgia plástica. Entendi. Isso eu vejo também as pessoas, porque eu conheço amigas que já fizeram cirurgia no rosto, algumas levantando papada, não sei o que, mas a impressão que dá é que nunca fica perfeito, sempre tem alguma coisinha que foge. E aí eu te pergunto, por exemplo, questão dermatológica. Por exemplo, algumas pessoas recorrem ao botox, que é a paralisação tóxica do músculo, mas aquilo não faz com que a sua pele, por exemplo, se você tiver pé de galinha, essas coisas, volte ao normal. É possível fazer algum procedimento desse na parte dermato, de você perder pé de galinha, de você enxertar, de você... Porque, ao meu ver, um botox seria uma prevenção. Mas não dá pra reverter algo que já tá feito. Isso. Então, o que que acontece? Por exemplo, se você pegar o meu rosto aqui nessa região lateral, naquela talizinha, na hora que eu faço isso, enche de pé de galinha aqui, certo? Então, quando eu faço um botox, ele é pra acabar com aquelas rugas dinâmicas. Ou seja, aquelas rugas que vão aparecer quando eu faço uma expressão no meu rosto. Tá? E isso vai fazer com que, no médio-longo prazo, essas rugas que só aparecem quando eu movimento, elas não se formem quando elas estão em repouso. Pra explicar melhor. Por exemplo, deu tanto ficar contraindo aqui essa região, vai chegar uma hora que vai marcar. Eu vou ficar cheio de rugas aqui, mesmo... Mesmo sem apertar o olho. Mesmo sem apertar o olho. Entendi. Entendeu? Aí, nesse caso, o tratamento seria ou com preenchimentos, ou com tratamento cirúrgico, pra retirar o excesso de pele, né? Então, o botox, ele é mais utilizado pra essas rugas de aparecimento dinâmico, vamos colocar assim, e vai te ajudar também pra que, no médio-longo prazo, você não precise fazer uma cirurgia, se você se cuidar da forma adequada. Entendi. Tem outro caso também, que eu fiquei impressionado com o que você falou, foi justamente as pessoas que, às vezes, já são magras, mas querem perder pra fazer aquela micro, aquele desenho do músculo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já tive muito mais peso do que eu tenho hoje. Eu já tive 113, hoje eu tô com por volta de 87. Eu adoraria perder mesmo. Eu já tive 10 quilos a menos, mas não era perfeito. Na roupa ali ficava ok, mas se eu me olhasse no espelho, sem camisa, eu percebia que tinha muito excesso ali. O que você sugere? É uma lipo? É retirar excesso de pele? Porque eu imagino que, por exemplo, nunca eu vou perder peso a ponto de ter um abdômen trancado de alguém que nunca foi obeso. Existe a chance da pessoa ter aquele corpo do sonho, de fazer a super mega cirurgia, a ponto de ficar 1% de gordura, ou realmente isso é impossível? Se você já foi obeso, você pode até perder, ter um esticamento da pele, mas é impossível você ter gominho, você ter aquele desenho. Na verdade, isso aí é um conjunto de tratamentos que você vai ter que fazer, que não depende apenas da cirurgia plástica, para que possa atingir o melhor resultado possível. Então, a gente teria um tripé aí, que seria a parte cirúrgica, a parte de nutrição, e a parte de atividade física. Certo? Certo. Quando eu vou fazer uma avaliação, por exemplo, de um abdômen, seja homem, mulher, etc., a gente avalia basicamente 3 tecidos. Um seria a pele, o outro gordura, e o outro a musculatura. Na região da pele, pessoas que têm muita flacidez, muito excesso de pele, você pode tratar, ou fazendo a retirada dessa pele, que seria abdominoplastia, mini-abdominoplastia, etc. Perfeito. E existem também os procedimentos de retração de pele, que aí entra a tecnologia, que eu lhe falei, que eu tenho, por exemplo, um aparelho chamado Renuvion, que é um aparelho que ele faz, joga um jato de plasma, ele meio que assim, dá uma aquecida na pele, e ela meio que encolhe. Então, a gente teria isso. Tchau, 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 tchau.